Ouviremos a senhora Inês Magalhães, secretária nacional da Habitação do Ministério das Cidades. Bom dia a todos e a todas. Para não correr o risco de ter que chamar os brigadistas com crise de hipoglicemia na plateia, eu vou ser muito breve, até porque, como o vice-presidente Michel Temer já falou, os números que foram apresentados aqui, tanto pelo CACO, como pelo Ministro das Cidades, são números que expressam muito fortemente o empenho, no caso da habitação, que o governo federal vem fazendo para que realmente a habitação não só entre ou entrasse, se consolide na agenda das políticas de direitos sociais, como também como um instrumento poderoso de desenvolvimento e de consolidação da economia no país. Então, eu vou aproveitar uns pouquinhos dos minutos que eu espero tomar dos senhores para falar ou ressaltar um pedaço dessa agenda que está sendo, neste momento, o foco das nossas articulações e atenções, que é o tema de como, a partir já ultrapassada a meta de contratação, o início do processo de entregas, esta agenda de um programa com as dimensões do Minha Casa Minha Vida, toma uma inflexão para focar a sua atenção num tema que é o tema também tratado aqui no décimo Constru Business, do tema da sustentabilidade. O tema da sustentabilidade, olhado por nós como o tema da sustentabilidade e qualidade de vida urbana. Quer dizer, o nosso grande desafio hoje é fazer com que o Minha Casa Minha Vida, por meio da atuação diferenciada dos diversos atores, seja da iniciativa privada, seja do poder público, seja dos movimentos sociais da sociedade, se torne um instrumento importante não só da garantia do direito à moradia, como bem ressaltou o nosso vice-presidente, mas também um instrumento de garantia dessa qualidade de vida urbana e da sustentabilidade, da melhoria da sustentabilidade nas nossas cidades. E, para isso, qual é um pouco as premissas que nós temos? Isso pressupõe que nós tenhamos a qualidade da unidade habitacional, o que traz para a iniciativa privada o desafio da melhoria dos seus processos produtivos, para a melhoria da qualidade dos materiais e o controle das patologias no médio e longo prazo, pressupõe que, na implementação, os empreendimentos tenham uma melhoria da qualidade dos seus desenhos, o tema da inserção ou da melhoria do desenho urbano dos empreendimentos tem que dialogar com uma outra dimensão, que é a inserção desses empreendimentos na cidade. O grande desafio que se coloca hoje é que precisamos construir o que nós estamos chamando de uma agenda de justiça socioambiental. O tema da sustentabilidade, do ponto de vista do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Habitação, está focado na habitação como um instrumento fundamental de diminuição de desigualdade e de acesso à cidade pelos mais pobres. Isso significa também trazer esse instrumento para a melhoria da qualidade da cidade. Isso implica, em uma agenda que tem, da parte do poder público, o direcionamento e o aprimoramento dos mecanismos de financiamento, dos mecanismos de regulação, e aí o poder público municipal, o Ricardo está por aí ainda, eu acho, tem um papel fundamental. É o município que tem a obrigação e a competência constitucional de legislar sobre a desocupação do solo. Quer dizer, construir, usar o Minha Casa Minha Vida para construir cidades melhores é um desafio sem o qual, sem a participação do governo municipal, é impossível de ser alcançado. Então, essa agenda que o Ministério tem buscado, perseguido, neste novo momento, é a de intensificar essa parceria. Mais recentemente, uma das alterações do programa vai permitir que nós, ao contratarmos a construção das unidades habitacionais, já façamos também a contratação dos equipamentos sociais necessários a dar suporte àquela demanda gerada. Com isso, nós acreditamos que é mais um passo nesse objetivo geral da melhoria da qualidade de vida urbana. Temos também, como terceiro ator importante, o poder público, a sociedade, também, refletindo sobre a sua... sobre o padrão... padrão... Meu Deus! Padrão. A pessoa volta de férias, fica um pouco mole. Padrão de cidade que ela deseja. Um dos temas ali do cochicho era... Você volta da Europa e você acha muito interessante passear pelas ruas de Paris e tal. Agora, você, quando volta para o Brasil, vai pedindo um padrão de cidade que é um padrão muito mais de segregação dos condomínios, da não diversidade, que é, talvez, a expressão mais importante que nós possamos utilizar, a imagem que nós possamos utilizar para o tema de uma cidade mais sustentável, que é o tema da diversidade de uso, da diversidade de renda e da diversidade de oferta. E no tema da diversidade de oferta, que eu acho que é a agenda importante do setor da construção civil, e aí eu falando, evidentemente, da área da adaptação, assumir. Nós temos que, para além do aprimoramento necessário à capacitação da mão de obra, à melhoria dos processos produtivos, incorporar os temas da elaboração das propostas, dos projetos, como temas necessários a uma nova visão dos empreendimentos habitacionais, trazendo com eles já, na sua equação, na sua viabilidade, os componentes dos serviços e os componentes da oferta de equipamentos sociais necessários a esses empreendimentos. Acho que isso é muito possível. Tenho a felicidade já de nós estarmos trabalhando essa agenda com o setor, e uma resposta muito positiva em que alguns dos nossos projetos já de maior dimensão já vêm para uma prévia no Ministério das Cidades com a preocupação da provisão dos elementos de oferta de serviços e de geração de emprego e renda como um dos componentes da equação de viabilidade, não só econômica, nesse caso, mas também de viabilidade social. Acho que nós temos, este ano, o próximo ano, para além da comemoração e do desafio da contratação de mais 2 milhões de moradias, temos um tema a comemorar, que é, hoje, o que a oferta de habitação do Minha Casa Minha Vida traz, em termos da contribuição, daquilo que é gerado de moradia todo ano pelo crescimento da população, ele corresponde, hoje, a quase 30% da oferta de moradia regular no país. Para além da discussão do passivo que nós temos do déficit das nossas favelas, hoje nós já vislumbramos a possibilidade de que o país atenda uma parte muito expressiva da sua demanda gerada pelo crescimento e pela formação de novas famílias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Claro que aí tem a autoconstrução, outros mecanismos, mas ele como se consolida como um componente fundamental para essa oferta. Então, são esses elementos aí de reflexão que eu trago para além da comemoração que nós teremos amanhã da contratação, da entrega de um milhão de moradias e do marco de contratação de dois milhões de moradias num programa que começou em 2009. Muito obrigada e bom trabalho.